Numa das gravações de 27 de fevereiro, seis dias antes da condução coercitiva de Lula, o ex-presidente fala com o Rui Falcão, presidente do PT. Os investigadores dizem que essa conversa e outras que foram interceptadas indicam que Lula pode ter ficado sabendo da operação contra ele e tentado atrapalhar o trabalho da Lava Jato. Eu estou esperando de novo ser a operação de busca e apreensão na minha casa. Eu vou pensar amanhã se eu convoco alguns deputados para solteiro.